Música Senhoras e senhores presentes, procederemos agora à cerimônia de posse da senhora prefeita Marisa Maciel de Souza e do senhor vice-prefeito Tomé Reis Alvarenga. Eleitos em 2 de outubro de 2016, solicitamos para os senhores vereadores Alain Patrinho de Andrade e Alianco Francisco de Brito, que procedam ao acompanhamento dos nobres representantes do Executivo a esse plenário. Música Música Convido o senhor secretário, desta sessão, a verificar a autenticidade dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e conferir as declarações de bens da senhora prefeita e do vice-prefeito eleito, bem como a verificação se estão devidamente registradas no cartório de títulos e documentos, como preinstitua a Constituição Estadual nos seus artigos 177, parágrafo 2º e 258, parágrafo 1º. Todos os documentos foram conferidos e estão de acordo com o que preceitua a Constituição Estadual. Senhoras e senhores vereadores, Procederemos agora ao juramento para qual convido a senhora prefeita e senhor vice-prefeito eleitos. Prefeita Marisa Maciel Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica municipal, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral do município, exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Senhor Tomé Reis Alvarenga, vice-prefeito. Assim prometo. Senhoras e senhores, pela determinação do povo do município de São Tomé das Letras, declaramos em poçada como prefeita municipal a senhora Marisa Maciel de Souza e como vice-prefeito o senhor Tomé Reis Alvarenga para o mandato de 2017 a 2020. Que esta seja uma feliz, profívia gestão em favor do povo da nossa comunidade. Convido o senhor secretário Vantuir da Silva Rezende a proceder à leitura do termo de posse. No primeiro dia do mês de janeiro de 2017, às nove horas e quarenta horas da manhã, em sessão solene da Câmara Municipal, realizada em sua sede, a rua Dalgino Alves Ferreira, número 60, nesta cidade de São Tomé das Letras, foram postadas como prefeita e vice-prefeito respectivamente. A senhora Marisa Maciel de Souza e Tomé Reis Alvarenga. Neste ato, apresentados seus informes eleitorais e declarações de bens, conforme prefeito a lei. A lei está proferindo o prefeito pela lei orgânica do município. Para constar, eu, Vantuir da Silva Rezende, secretário, lavei o presente termo, que vai por mim assinado, bem como pelos impostados e pelos demais presentes a esta sessão.